Você tem que ficar assim, ó, assim, no sabonete. Gnomos, trombadinha de guarda-chuvas. Temos que começar esse vídeo endereçando o que está acontecendo aqui. E diferentemente do que vocês pensam, não, eu não fui sequestrada, não me obrigaram a fazer isso com o meu cabelo, eu fiz de livre e espontânea vontade. Sim, eu tenho um quadro no meu Instagram em que eu testo beauty hacks asiáticos. E dessa vez eu tentei recriar um tipo de penteado que é trancinhas de coração. Deu certo? Eu acho que isso é muito subjetivo. No dia de hoje eu pensei em trazer uma coisa meio diferente dos outros vídeos que eu tenho feito de react. A gente tem reagido bastante a esses canais de react que tem no YouTube, que eles têm todos o mesmo formato, mais ou menos. Eles trazem coreanos aleatórios, a maioria deles adolescentes, por algum motivo, para reagir sobre alguma coisa. Mas eu estava em busca de um conteúdo mais orgânico essa semana. Vocês conhecem aquela trend do TikTok em que as pessoas falam coisas que simplesmente fazem sentido em tal lugar? Que aí as pessoas vão explicando coisas muito específicas da cidade em que eles moram e é normal lá? Então, eu pensei em fazer uma coisa assim, só que na Coreia. Então, eu peguei o TikTok de vários criadores de conteúdo diferentes que fizeram essa trending, mostrando coisas muito específicas que talvez vocês não saibam que realmente existem na Coreia. Conforme eu fui procurando esses vídeos, eu fui lembrando de histórias que estavam no centro do meu córtex. Aqui, ó. Memórias reprimidas, que nem Eleven do Stranger Things. Então, vamos aos TikToks. Estou falando aqui por cima dela para não dar problema de copyright, mas ela basicamente fala que nessas lojas de conveniência tem tudo, inclusive lugar para alugar a Power Bank, que é para carregar o seu celular portátil. Vamos começar com o mais inusitado. O que é isto, Coreia do Sul? Todas as vezes em que o meu celular com a bateria fraca, pobre, sofredora, com iPhone, sem saber onde estava, em ruas escuras, como você escondeu de mim essas estações de Power Banks. Eu não sabia que isso existia. Eu não tenho a menor ideia se isso existia. Na época que eu estava morando lá, em 2018 ou 2019, isso é uma revolução tecnológica que agora tem em todas as conveniências. Provavelmente eu vou descobrir agora na minha viagem em outubro deste ano para a Coreia. Mas, enfim, eu lembrei de outra história. Apesar de não saber que os Power Banks existiam nessas lojas de conveniência, tipo, existem vários serviços de aluguel lá na Coreia. Então, sabe aqui no Brasil que tem esses serviços de aluguel de bicicletas, por exemplo? Eu, para ser sincera, nunca aluguei. Por quê? Não sei andar de bicicleta. O que tinha lá na Coreia, em todos os lugares, eram patinetes eletrônicos. Teve uma vez muito específica que eu e a Dani, que é a minha amiga colombiana, a gente estava voltando de uma festa de manhã aí já. O lugar onde eu estava ficando no último mês era até que pertinho lá de Rondê. Então, a gente estava voltando andando. E aí, no meio do caminho, a gente achou um desses patinetes. E aí, eu que era a Kimo, meu alter ego bêbado, e a Dani, que também estava ligeiramente virada no girar, e a gente pensou, cara, que ótima ideia. Vamos tentar alugar esse patinete para andar apenas duas quadras e chegar em casa. Vamos! Paramos no meio da rua, já estava de manhã, a gente estava com roupa de festa, assim, velhinhos andando para começar o seu dia de forma saudável. E aí, a gente parou ali no meio da rua e começou a tentar baixar o app, fazer cadastro. Eu também não sei como eu consegui chegar até o final deste cadastro, inteiramente em coreano. Na última parte de preencher esse cadastro, está escrito lá, coloque a sua identidade de residente da Coreia. E como vocês sabem, eu tinha o meu visto de alienígena, literalmente, meu alien card na época de estudante, e que não contava. Eu devo ter passado o quê? Uma hora lá no meio fio? Eu teria ido e voltado a minha casa até aquele ponto umas cinco vezes? Enfim, isso não tem nada a ver com o TikTok. Vamos voltar. Você pode utilizar água quente ou micro-ondas para comer lá, ou pode comprar um copo cheio de gelo e fazer o seu próprio café. Sobre essas máquinas ali que fazem o seu lamen, literalmente, na loja de conveniência, é a melhor coisa que existe. Eu acho que isso deveria ser patenteado para o mundo todo. E o inventor vai ganhar muito dinheiro. Eu sempre comia com os meus amigos, às vezes, sei lá, batia uma fome. E em vez de comer um snack na rua, que para outras pessoas seria McDonald's, não, para a gente era comer um miojão no meio do parque, porque você podia fazer na loja de conveniência ali do lado. Mas agora parando para pensar, será que não era uma combinação altamente cancerígena? Eu já fico pensando o quanto que coreano consome miojo, não é brincadeira não. Mas aí você vai esquentar um miojo dentro de uma embalagem de papelão. Tipo, pode esquentar papelão? Sei lá, muitos questionamentos. Talvez tenha subtraído 3 anos da minha vida enquanto eu morava na Coreia? Talvez. A única coisa ruim de sempre comer em loja de conveniência é que, além de fazer mal pra caramba por causa dos conservantes, às vezes, com o mesmo dinheiro que você gasta em loja de conveniência, você pode pagar uma refeição decente em um restaurante coreano barato. Então, assim, nem sempre vale a pena. E é claro que comprar roupas na Coreia faz todo sentido. Você consegue encontrar roupas fofinhas por preços decentes. Uma coisa que ninguém fala sobre essas roupas baratinhas e estilosas de estação, não é que ninguém fala, na verdade muita gente deve falar, mas eu vou ressaltar, é que a maioria delas são extremamente vagabundas, tipo, extremamente. Eu sei que provavelmente você não está esperando a melhor qualidade se você for comprar nessas lojinhas que são super baratas do subsolo. E com certeza vai ter gente que viajou pra lá, comprou e não se arrependeu, mas eu particularmente sinto que estou num estágio da minha vida de maturidade, eu sei que não parece, por causa deste maravilhoso look de personagem genérico dos estúdios Ghibli, que eu prezo mais pela qualidade. Porque muitas das coisas que eu comprei ficaram feias super rápido, ou claramente ter um tecido vagabundo. Então, sei lá, eu diria que 50% das coisas que eu comprei lá ficaram feias. Eu não quero andar por aí feia. Só se for a intenção, tipo hoje. Lavanderias de moedas são tão confortáveis de usar, existem cadeiras confortáveis, uma TV, você pode pegar uma bebidinha, tem cafeteira e um reservatório de gelo se você quiser gelado. E é claro, um banheiro. Na minha rua não era assim a lavanderia não, minha senhora. Essa aqui é a Kandan stylização das lavanderias, porque na minha rua tinha uma micro lojinha de lavanderia que eu nunca vi, tipo, nenhum dono entrar lá para pegar o dinheiro. Eu acho que pode ser literalmente lavagem de dinheiro. Parecia assim uma loja abandonada, assombrada. Poderia estar em qualquer um dos meus casos do meu canal sobre crimes reais, o Cafézinho Investigativo. Então, ali poderia ser a cena de crime de qualquer um desses casos. Inclusive, é extremamente caro se você tiver um dormitório lá na Coreia fazendo intercâmbio que não tem o máquina de lavar dentro do dormitório, porque essas lavanderias são caras. Você tem que pagar, primeiro, a máquina de lavar, 5 mil won. Aí a secadora, 7 mil won. Sai muito caro. Você tem que, tipo, encontrar amiguinhos para colocar a roupa deles junto com as suas. Você tem que fazer que nem anúncio para dividir aluguel, entendeu? Dividir espaço na sua lavanderia. Caraca, eu tinha máquina de lavar dentro do meu dormitório. Eu podia ter feito tanto dinheiro. Eu não era tua empreendedora na época. Cadeados para seus guarda-chuvas do lado de fora de museus ou lojas, os coreanos adoram seus guarda-chuvas. E é de graça. Eu tô tendo muitas descobertas extremamente reveladoras. Eu preciso descobrir se todas essas coisas são verdade em outubro na minha viagem. Sinceramente. Porque, assim, eu perdi aproximadamente 464 guarda-chuvas durante minha estadia na Coreia. Sabe quando você perde uma meia dentro de casa e você fica, tipo, caraca, foram os gnomos das meias que roubaram as minhas meias e levaram para outra dimensão? Quem nunca? Pois é, lá na Coreia existem os gnomos trombadinha de guarda-chuvas. Eles desaparecem sem nenhuma explicação. Talvez eu deixasse nos restaurantes e não fosse buscar e esquecesse lá. Eu tenho a história de um dia que a gente foi para uma festa lá em Rondê, que era uma festa que normalmente a gente não ia. Era de hip-hop. E na entrada, assim, estava chovendo no caminho. Na entrada tinha um cemitério de guarda-chuvas. Tinha uns 300 de guarda-chuvas jogados na entrada dessa balada, porque eles não podiam entrar lá dentro. E aí os seguranças falavam para você deixar o seu guarda-chuva jogado na rua e depois buscar. Olha, num país razoavelmente seguro como a Coreia, funcionava até. Tinha o seu guarda-chuva lá de volta. Só que as pessoas bêbadas não reparavam qual era o guarda-chuva delas ou não. Então você podia chegar com um, voltar com outro. Era quase, assim, um sistema de aluguel de guarda-chuvas muito bonito, muito comunitário. O Osman sempre comprava um guarda-chuva de arco-íris, que era tipo preto por fora, arco-íris por dentro. E por algum motivo esse era sempre o modelo de guarda-chuvas que era levado primeiro pelos gnomos trombadinhas. Gnomos trombadinhas gay. Ainda nessa balada onde a gente deixou todas as guarda-chuvas, o único guarda-chuva que não foi encontrado de volta foi o guarda-chuva arco-íris do Osman. A gente fala que a Coreia é um país conservador? Não, não, não. Se o primeiro guarda-chuva que as pessoas roubavam era o de arco-íris... Maquininha de tirar e imprimir fotos em quase todos os lugares. Sobre essas máquinas de foto é realmente verdade. Tipo, tem várias delas espalhadas em cantos aleatórios da cidade. E tem uma história que eu lembrei que, sério, é vergonhosa. Eu e meus amigos, a gente tava em Rondê, tipo, indo de bar em bar, balada em balada. E teve um momento que a gente tava na rua, eu e o Osman. E a gente decidiu que ia querer tirar uma foto nessas máquinas de foto. Ah, tanto é que eu tenho várias aqui atrás, ó. E aí, a gente entrou nessa cabine e a gente não conseguia parar de rir. Tudo bem, a gente tava em outra dimensão. A gente não conseguia parar de rir. E a gente não conseguia entender como era pra tirar foto. Eu não sei quanto tempo a gente ficou dentro da máquina. Ficava clicando na tela, não conseguia tirar a foto. E aí, chegou o momento em que eu só peguei o meu celular e eu tirei as fotos com selfie, como se fossem as fotos da máquina. E depois eu falei que eu ia juntar. E essas são as fotos, pra vocês entenderem qual era o estado. Eu também tenho a foto de pessoas completamente desconhecidas, que deixaram a foto delas nessa máquina e não foram buscar. Eu peguei e eu trouxe pro Brasil. Eu vou tentar encontrar, porque eu tenho foto de desconhecidos na minha gaveta. Acho que eu não preciso nem dizer, né? Vocês sabem, couple outfits estão em todo lugar na Coreia. Primeiro, nunca vi um país com tantos casais jovens na história da humanidade. Não sei se aqui no Brasil todo mundo fica no sigilo, em casa, tendo dates. Mas lá na Coreia só tem dois tipos de demográficas. Você não vê crianças na rua, você não vê adultos mais velhos na rua. Você só vê velhinhos indo fazer hiking e casais jovens. Só. Tipo o The Sims, ele se transforma assim. Você é um casal jovem, pá, velhinho. E eles andam com roupas combinando em todos os lugares. É super comum mesmo. Você sair da rua uma vez, você vai ver. E a minha amiga coreana falou que muitos desses casais vão comprar roupa juntos e depois se eles terminarem, eles se livram das roupas. Alguns deles compram roupas caríssimas juntas, tipo tênis de marca, casaco de marca. Depois eles se livram porque não querem lembrar do ex. Eu iria lembrar do meu ex se eu jogasse fora metade do meu guarda-roupa caríssimo. Powder rooms nas estações de metrô. Eu pesquisei o que é powder room, não tinha entendido antes. Eu pensei, é um fraudário? Não! São essas salas em que você pode entrar e se maquiar. E sim, isso é verdade. Não sei em estação de trem, eu não vi muito. Mas, por exemplo, teve uma festa que eu fui com os meus amigos em Itaewon. Que lá dentro, no banheiro feminino, tinha, tipo, uma sala inteira de, tipo, você arrumar o cabelo com babyliss, chapinha, grampos, tudo que você precisasse. Eu nem sabia passar babyliss, mas eu peguei e tem que ter usado só porque era de graça. Plaquinhas com update de quantas calorias você queimou desde que você começou a andar pra te manter motivada. Eu já vi esses sinais que contam calorias na rua, mas eu tô lembrando que numa estação de metrô que dava pro aeroporto, que era, tipo, bem longo o caminho de um trem pra outro, tinham várias esteiras solantes. E aí, do lado, mostrava a quantidade de calorias que você gastaria andando na esteira e fora da esteira. É meio problemático isso, não? O mecanismo de usar sabonete. E o TikTok desse outro menino aqui lembrou das minhas memórias de guerra mais profundas, que é o sabonete de movimento duvidoso. Na minha universidade, em banheiros públicos, em todos os lugares, em vez de ter um sabonete líquido que cá entre nós parece ser mais higiênico, não. Tinha esses sabonetes em barra que estranhamente são colocados em uns paus, uns postes, uns filetes que saem da parede e aí pra você poder usar, você tem que ficar assim, ó. Assim, no sabonete. Eu não gosto disso. Eu lembro de um amigo que me falou que ele entrou no banheiro e viu um menino fazendo esse movimento, achou estranho e aí depois viu que era o sabonete. E é realmente um movimento extremamente duvidoso. E numa estação de metrô, sabe? Enfim, quantos pontos vocês fizeram? Quais dessas coisas curiosas sobre a Coreia vocês sabiam e quais vocês não sabiam? Tinha umas que nem eu sabia e eu morei um ano lá. Estou um pouco preocupada. Será que eu sou completamente desatenta ou perigosamente míope? Os dois. Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais e ligar as notificações porque eu estou postando um vídeo a cada duas semanas aqui e vídeo toda semana na terça-feira no canal do Café Zé Investigativo que é de crimes reais. Olha só! Não! Heart! Dá pra ver que é o coração? Heart! Eu vou editar agora.